Agora, Lu, vamos supor, a pessoa, muitas pessoas perguntam pra gente, Carol, quando que eu vendo uma ação? Você tem uma empresa na sua carteira, quando é que você vende? Quando faz sentido pra você? Olha, eu acho que duas percepções são muito válidas aqui a respeito de venda, né? Primeiro, se você cometeu um erro. Então, você cometeu um erro, entrou no Oba-Oba, entrou no IPO, por exemplo. Você sabe que você pagou muito caro por um ativo. E tem algumas coisas que, ao longo prazo, ele não corrige. A principal delas é ter pago caro por um ativo. A tendência é que aquilo retorne pro seu real valor, né? Então, se você cometeu um erro e você não pretende ter mais aquele ativo na sua carteira, venda. Para de fazer o preço médio, né? Depende muito do ativo. Não, tô no prejuízo. Uma hora vai voltar. E, às vezes, não volta, né? É o pior, às vezes. Se você não tem convicção sobre o que você fez, não fica fazendo o preço médio. Porque vai ser uma merda o que você tá fazendo. Você tá dando dinheiro bom, poderia estar indo pra uma outra empresa que você gosta, bem pensado, que você estudou, que você entende quais são os prós e contras. E não, você tá colocando num ativo que você já sabe que você não quer manter em carteira. Eu, particularmente, sou de corrigir erros o mais rápido possível. E, segundo, quando tem uma perda de fundamento. A perda de fundamento é algo muito mais conceitual, ela é qualitativa, ela é individual a cada investidor. Então, vem uma queda no ativo. Eu posso achar que é uma perda de fundamento, você não. O que vai te levar a comprar e a mim, provavelmente, vender. Então, investir é um esporte muito individual. Ele não é um esporte coletivo. Porque ele depende muito do julgamento, do juízo de valor que cada um vai fazer sobre aquele investimento que tá fazendo, sobre determinada empresa. Então, perda de fundamento é o que geralmente é percebido depois de um certo acompanhamento. Então, a empresa tomou uma decisão estratégica, talvez, que você não concorde muito. Sinais claros, por exemplo, de venda. Hipótese de fraude, por exemplo. Você vai ficar insistindo num negócio que foi fraudulento? Espera um tempo, daqui a um tempo você reavalia isso, né? Então, isso é uma perda clara de fundamento. Algum grande escândalo de governança ou com algum controlador. Então, a perda de fundamento, ela tá nesses pequenos detalhes aí. É, eu escuto muito, mas muitos amigos falaram assim Ah, eu não vou vender porque eu tô saindo num prejuízo muito alto. Tudo bem, se você tá disposto a esperar, caiu lá 50% e tem que subir 100%, como muitas pessoas ficam esperando e esperando. Na minha opinião, eu já fiz isso, saí num prejuízo aí absurdo de uma empresa. Aliás, eu tô tomando várias na cabeça, tem algumas que eu gosto muito. Eu saí no prejuízo e foi o que você falou, coloquei em outra empresa que eu acredito. E tudo bem se ainda não bateu ali o prejuízo, mas eu não vou ficar com algo, como você falou. Talvez eu não mexa ali na... Não vá ficar com algo na carteira que eu não confio. Um projeto que, de repente, eu não confio. Teve uma empresa aí que eu particularmente tomei uma porrada. E aí